É, ponto a montanha, os pontos específicos emocionais, eu gosto de trabalhá-los quando eu percebo que há necessidade. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar na minha zona de conforto. Roberto, que história é essa? Zona de conforto? Sim, zona de conforto. Eu sou terapeuta, eu tenho que... Anotem aí quem tá anotando. Terapeuta, você sempre tem que ter uma cartinha guardada. Sempre. Sempre. Nossa, será que eu vou aguentar? Sempre eu vou ter uma cartinha guardada? Você precisa usar estratégia pra você melhorar o cliente em tudo que for possível, sem usar tudo, tudo, tudo daquilo que eu já te ensinei. Entendeu? Mas como assim, Roberto? Se você fizer isso que eu tô falando, você sempre vai ter um recurso a mais. Se lá na frente, na segunda, terceira sessão, ou na quarta sessão, o cliente ainda não deu aquele voo, aquela explosão, aquela coisa, aquele vício, você fala, ah, então, realmente ele tá precisando mais uma coisinha. E essa coisinha pode ser o ponto da montanha, essa coisinha pode ser o ponto da afetividade, essa coisinha pode ser no vãozinho dos dedos, que são pontos emocionais que é na veia do emocional, sabe? É uma injeção na veia, só que ela causa uma reação muito forte. É uma injeção na veia, só que ela é uma injeção na veia do emocional, sabe?